Ainda no Rio de Janeiro, as polícias militares civil apreenderam um fuzil a cada 12 horas, é isso mesmo, no estado do Rio de Janeiro, entre janeiro e maio deste ano. O Pedro Duran já está aqui ao meu lado para trazer em detalhes, o Pedro teve acesso a esses dados, repito aqui, um fuzil a cada 12 horas. Estamos falando de armamento que está nas mãos dos criminosos, estamos falando de fuzil, Pedro Duran, que você vai detalhar aqui para a gente o poder de fogo desse tipo de armamento. 307 fuzis entre janeiro e o final de maio, daria para armar um exército, um batalhão, uma arma utilizada em guerras pelo mundo, historicamente utilizada para isso e que hoje está sob domínio dos criminosos. Você sabe que um detalhe curioso que uma das pessoas com quem eu conversei me falou é que, muito embora o fuzil hoje em alguns lugares ele seja vendido por 20 mil, 25 mil reais, no mercado paralelo no Rio de Janeiro ele pode chegar a 150 mil reais. Então você imagina, para um grupo criminoso comprar uma arma como essa, por 150 mil reais, esse aqui já personalizado, enfim, com essa camuflagem que é muito usada pelo tráfico lá no Rio de Janeiro, é muito dinheiro, né Carol? E como chega, né? Como é que entra esse armamento? Porque o Rio de Janeiro não produz fuzil, o Rio de Janeiro não fabrica esse tipo de arma, ela vem de fora do estado para lá, né? Tem até alguns vídeos que mostram outros modelos de fuzis para a gente poder ter uma ideia justamente desse tipo de armamento, qual é a capacidade. E olha só que curioso, Carol, muitos desses fuzis que são usados pelo tráfico, eles são personalizados com insígnias daquela facção criminosa, com o nome do chefe da quadrilha, né? Olha esse aqui, tem ali etiquetas, adesivos que são colados com o nome das pessoas que usam o fuzil. Esse aqui está escrito Complexo da Penha, Urso, que é a tropa do Urso, que é o chefe do Complexo da Penha. Enfim, vamos ver como é que o fuzil é usado no dia a dia e para que ele serve hoje numa arte que a gente preparou, mostrando um pouco dessa... dos detalhes dessa arma. A gente está falando, Carol, de uma arma de cano longo e alma raiada. O que é a arma raiada? O tiro do fuzil, ele corre em espiral dentro da arma e justamente por conta da bala sair rodando, girando, ela tem uma precisão maior, uma potência maior do que outras armas que a bala sai de uma forma reta. Ele tem, geralmente, uma mira com ou sem precisão, ou seja, você viu ali alguns modelos que tem aquele tubo de sniper que é usado para poder garantir uma precisão de um atirador de elite mesmo. Algumas dessas armas têm essa mira com precisão, outras não. E há uma diferenciação entre as automáticas, as manuais, as automáticas e as semi-automáticas. O que que difere uma da outra? Quando uma arma é manual, você tem que carregar toda vez que você vai dar um disparo. Quando uma arma é semi-automática, você não precisa carregar porque ela carrega sozinha, mas você precisa apertar o gatilho toda vez que você vai dar um disparo. Você aperta o gatilho e ela carrega sozinha. Quando ela é automática, você não precisa nem apertar o gatilho mais de uma vez. Apertando uma vez o gatilho, ela já sai uma rajada de tiros. Por isso é uma arma tão perigosa. Porque com um toque, um traficante pode acertar, por exemplo, um veículo blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aqui, uma das pessoas com quem eu conversei da PM do Rio de Janeiro me disse o seguinte. Em tese, uma bala de fuzil, que é um projétil alongado, de ponta mais fina, como esse que aparece aqui, ele não é capaz de perfurar um blindado. Mas quando os veículos blindados da Polícia Militar do BOP, do Rio de Janeiro, entram nas comunidades e recebem um volume muito grande de tiros, eles podem sim ser perfurados com as balas de fuzil. É uma arma utilizada tradicionalmente para guerra e caça, no caso da caça, a arma de precisão, no caso da guerra, essa arma com a rajada com os tiros mais frequentes. E ela é também, e isso aqui eu quis destacar, um sinal de status no crime. Tanto que você vê, como você colocava aqui, não sei se a gente consegue até recuperar a imagem, só para ilustrar esse ponto que o Pedro destaca aqui nesse telão, que é justamente a identificação nas armas da facção. Olha só, mais uma vez aqui, né? Olha aí, Dino. O que você mostrava. Aquela tem uma etiqueta, um adesivo de um peixe. Essa aqui tem tropa do urso, que é a tropa que domina ali, o grupo do Comando Vermelho que domina o complexo da penha. Justamente nessa sinalização que você coloca, de status. É isso. E aí, Carol, como é que isso acontece? Você tem, por exemplo, o baile funk na comunidade lá no Rio de Janeiro. E você tem vários traficantes que frequentam esse baile funk. Você diferencia eles pela arma que eles estão usando. O traficante que tiver com uma pistola, por exemplo, em geral, ele é um traficante de menor patente do que o traficante que tiver com um fuzil, que tiver usando um fuzil. O mesmo vale, por exemplo, para explosivos, granadas, que também são encontrados e também tem essa função. Ou o melhor atirador daquele grupo, que acaba ficando com um fuzil. Quem comentou sobre isso foi o Coronel Frederico Afonso, ele que é especialista em segurança pública. E ele explicou para mim como é alarmante o fato de a gente ter um cenário de guerra dentro de um Estado brasileiro. Vamos ouvir o que ele disse. A violência no Rio de Janeiro, ela tem uma característica endêmica. Ela tem uma característica organizada, armada, hiperdifusa e não estatal. Quando eu falo de uma violência não estatal, você já imagine as organizações criminosas, armadas com fuzis, armamento de tropas especiais, armamento de guerra, para defender o seu espaço geográfico. E naquela comunidade ela fica refém do transporte alternativo daquela organização criminosa, do fornecimento de gás, de energia elétrica, de internet. O projétil, a munição sai do fuzil, de uma forma bem genérica mesmo, a 500 km por hora. Vai ter que parar em algum lugar. Vai parar num corpo móvel ou imóvel. A expressão bala perdida, ela é um tanto quanto equivocada. Se é perdida, ela não parou em algum corpo que nós tomamos conhecimento. Mas aquela bala perdida, coloquialmente falando, o projétil, a munição que acha um corpo honesto, que não tinha nenhuma relação com aquela questão bélica, não é uma bala perdida. Infelizmente, é uma bala achada. Olha o tamanho do desafio para a segurança pública. Quando a gente questiona autoridades, Pedro, inclusive o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre esse assunto, ele conversou com a CNN e ele traz também um tom de cobrança junto ao governo federal. Essa é uma luta que o governo do estado não pode lidar sozinho. Bora conferir. Investindo muito na segurança pública, o custeio da segurança mais o investimento já passa de 12 bilhões de reais por ano. E eu não tenho dúvida que comprando a tecnologia como a gente está fazendo, melhorando a infraestrutura, programas como Segurança Presente, que é o nosso programa de polícia de proximidade, eram 20 bases, agora já vão para 53 bases do segurança presente no Rio de Janeiro. Só darão verdadeiro resultado quando a gente tiver também o auxílio das forças federais na lavagem de dinheiro, no combate a tráfico de armas, tráfico de drogas. Se não, fica só a gente no Rio de Janeiro fazendo e essas armas e essas drogas entram pelos portos, pelos aeroportos, pelas estradas federais. Era aquele ponto que a gente falava logo no início aqui da nossa conversa, Pedro. Como que esse armamento chega ao Rio de Janeiro? É isso, porque ele tem que vir de algum lugar, né? E aí o governador Cláudio Castro tem feito essa campanha para que o governo federal possa intensificar o controle, inclusive, das fronteiras e evitar que essas armas possam chegar ao Brasil, especialmente desses países vizinhos aqui. Só para arrematar os números, então, 307 fuzis apreendidos entre 1º de janeiro e 31 de maio. Estamos falando de 151 dias, então um fuzil a cada 12 horas apreendido pelas polícias do Rio de Janeiro. E eu peguei também, Carol, os dados dos últimos cinco anos, de junho de 2019 a maio de 2024. Foram 2.345 fuzis apreendidos pela polícia nos últimos cinco anos. Uma apreensão que aumentou em 2023 e em 2024, em comparação com os anos anteriores, quando você tinha, inclusive, aquela regra do Supremo Tribunal Federal que impedia a polícia de entrar em comunidades do Rio de Janeiro sem avisar o Ministério Público. É, com os números a gente consegue visualizar o tamanho desse problema. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.